Chegou dois jogos de punição, Curitiba um jogo de punição. Essa punição seria com portões fechados, ela foi revertida. Olhou para o outro, fez o passe no meio. Vem no seu primeiro ataque a equipe do Curitiba neste Paraná. Sai para o jogo a equipe do Aruko tem falta. O Dietmar, a Rino, fala, aumenta um sol para a gente sentir. Cara a marcação, trouxe para o pé esquerdo agora, levantou, em Curitiba, o domínio não foi legal. Ou para o nosso amigo que está lá em foto. Tempo de jogo, você com a minha narração, Guilherme Maia. Os comentários do Rafa Oliveira, estamos juntos com o Paraná SE2023. O Fábio e os gols forem saindo, a gente vai atualizando para você. Lembrando que mais tarde, 18h30, você vai... Escapou do William Patiker, Aruko ficou com a bola, já recupera o coxa. Júnior Urso, Curitiba. Muito obrigado, galera que participa com a gente, o pessoal do Central. De enfrentar, nem sempre muito criativo. Acho que esse é o grande desafio para o Curitiba no início do ano. Vem coxa. Passa no meio campo. Vamos nos aproximando dos 40 minutos. Então passe no meio campo. Marcação alta, dessa vez do Aruko. E aí, acabou. Tendo falta na jogação. Tendo falta na jogação. Tendo falta na jogação. Tendo falta na jogação.